Nós vamos no CT do Avenida, sim, o Avenida, time que jogou contra a Inter e Grêmio pelo Gauchão Série A. Nós vamos lá no CT deles comemorar os meus 50 mil inscritos. Capita lá, amigo! Ah, não! Ou então, André... Uia! Ascara! Ascara! Curta! Vaca! Vaca! Então me dá esse daí, coi! O pai vai gravar aqui! Lada, lá, lá! Paria, pica! Paria! 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 Repetimento! Paria! Paria! Por favor, para o Katie. Certo! Tchau! Aplausos 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 O que é isso, cara? Vai, gostei dele Dá pra dar um gol daqui, né? Direto pra você exclusivo Jogo do estádio Avenida do canal do Pedro LP Só tem vídeo assim Neste canal EXCLUSIVO Tens Vai lá para depois Vamos far Aplausos Vamos lá Irmahn Vamos lá II Gol do Tiago. Dois caminamentos de qualidade. Descampos de qualidade. Obrigado por ajudar vocês a participar e atrasar esse vídeo. Vai, vai, toca! Grande Tomasquase! Vamos lá! 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 É fácil! Que coisa feita! Estupendo peito! O que horas? Estupendo! Pralhe, vou estupendo a mão, deixe-te que não ia nem voltar a mancar. Estupendo peito! Estupendo peito! Calma! Vai estupendo! Alimenta lá! Vai tomar! Vai! Vai o corpo! Coralho! Vamos lá, Draco! Vamos lá, Draco! O goleiro sobe pro ataque e faz o dele. Deus abençoe! Se não fosse o meu pique! É o quadril apunê, ó! Vamos lá, Draco! 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 É só o começo! Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o seu like! Até a próxima! Um, dois, um... 50K! Uai!